Agora o JL2 tem uma dica de programação para as férias para te dar. Boa, bonita e que pode caber no bolso. A Jalília Messias fez um bate-volta até Santo Antônio do Tauá e voltou cheia de história para contar aqui para a gente. Olha só. A cidade, fundada em 1901, já foi distrito da vigia e fica a 53 quilômetros de Belém. Santo Antônio do Tauá cresceu ao longo da PA 140. Para chegar é rápido e fácil. Vem direto toda a vida. A primeira selfie para postar nas redes sociais a gente já pode fazer aqui às margens do rio Tauá na Praça dos Pioneiros. É o marco zero da cidade. Então, vale o registro. A família Carvalho estava de passagem e teve a mesma ideia. Nós estamos lá de Laranjal do Jalília na Amapá e passando aqui para rever os amigos e conhecer esse lugar belo que é Santo Antônio do Tauá. Está fazendo um bate-volta. Isso mesmo. Depois dessa pandemia a gente tem que curtir, né? No século passado, o município recebeu uma leva de famílias nordestinas que buscavam trabalho, oportunidades, uma vida nova. Talvez fugindo da seca do Nordeste, eles procuraram outras terras. Nossa terra é muito fértil aqui e tudo que se planta dá. O que vem do rio abastece o mercado municipal. Não custa nada conhecer. Vai por mim. Já estou de olho aqui nesse camarão, ó. Graúdo, bonito. Quanto é que está o lindo? Está 20, aí de 20 vai 19, 18. Ah, quer dizer, se chorar um bocadinho, dá desconto. Ainda dou desconto. Seu Francisco, 20 anos de mercado, ainda deixa provar. Só pedir, viu? Hum, com açaí, delícia, provado. O santo padroeiro da cidade é Antônio de Lisboa. Tauá vem da língua indígena, quer dizer, parro amarelo. A igreja matriz é moderna e o mosaico ali no altar, uma joia. Essas pedras vieram da Itália, presente da comunidade, que sempre chega para agradecer. Se batizou aqui? Batizei aqui. Casou também? Casei aqui em 57. Dezembro de 57. Para falar com a dona Alcinda tem que ser antes ou depois da missa? Antes ou depois da missa. O melhor caminho agora é o que leva para um quintal que vem ganhando fama na cidade. E está sempre de portas abertas para receber quem gosta de carimbó. É isso? Posso invadir? Seja bem-vindo, pode sim. A casa é sua. Me acompanhe, então. Vamos lá. Quem decidiu movimentar o quintal da casa da mamãe foi o Mano. Ele é músico e comanda a festa. Desde quando eu escolhi desenvolver esse meu trabalho com a cultura, com o carimbó, é só felicidade. Porque é uma realização muito grande, né? Fazer aquilo que a gente ama e levantar a bandeira da nossa cultura. Tem missa e rainha do carimbó que não perde uma roda. O que vocês não fizeram para conseguir essa faixa, hein? Muitas coisas. Dançamos, nos divertimos, né? Foi uma ideia maravilhosa. E agora a casa está mais alegre, né? Com certeza, muito mais feliz. O nosso bate-volta está quase no fim. Só falta encarar essa trilha. Bora? Tem um paraíso logo mais adiante. A caminhada é tranquila. E a pausa na cascata obrigatória. Natureza de encher os olhos. Está esperando o que para mergulhar na lagoa de água fresca e geladinha? Uma maravilha. Não dá vontade nem de sair mais. Tem uns peixes também para nos acompanhar, os tambaqui aqui, para desfrutar dessa paisagem maravilhosa. Está do jeito que pediu a Deus. Está do jeito que eu pedi a Deus. Roberta fez vídeo, selfie, live, antes de relaxar. Aqui é o lugar ideal para você curtir esse silêncio da natureza, ficar na vibe. A memória do celular está cheia. Cheia, mona. Não tem dica que chegue, mas a gente está aqui fazendo foto e dando uvrar, né? Agora, que tal uma voltinha de caiaque? É para quem curte uma aventura sem fortes emoções. Super recomendo. Perfeito para desestressar antes de pegar a estrada.